O que é? O que é? Eu vou ter esses. O que é quatro para você? Esse é um azul especial. Hum? Vamos ter esse azul azul e esse azul azul especial. E o que é isso? Esse azul azul especial. O que é isso? Esse azul azul azul. O que é isso? Eu vou abrir. O que é isso? Eu vou abrir. O que é isso? Diga o papá. Eu vou abrir. Ok, você pode abrir. Não, eu posso abrir. Obrigado, papá. O papá não ouviu. O que é que disse? Obrigado. Para o que? Para... Oh, esse azul é super especial. Esse azul é super especial, meu. Esse azul é super especial. Isso é super especial. Esse azul é super especial. O que é? O que é? O que é? O que é? Eu vou abrir para as pessoas matadas. Tia, tu és vivo. Eu quero... eu quero ir... ei, eu quero... eu quero apagar... Mostra! Que toy especial. Fala sobre o toy. Esse é um super toy. Eu nunca vi ele. Fala mais. Eu nunca vi ele. Explica aos meninos o que é que tu tens aí. O que é que tu tens aí? Ei, olha lá! Mãe estava lá. Ele estava... eu não vi ele. Eu não vi ele. Quantos meninos o que tens aí? Ei, Dad, por que tu me ajuda? Por que tu me ajuda? Por que tu me ajuda? Eu não vi ele. Por que? Você pode fazer. Ok. Explica aos meninos o que tu tens aí. O que tu tens aí? O que tu tens aí? Esses são os meninos o que tu tens aí? Ei, podes me ajudar? Ei, eu vou apagar as balas. Ei, olha lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.